e Alô Tocantins, alô meu povo, alô você, já estamos começando mais uma edição do nosso programa ao vivo na tela da TV Araguaína, canal 7.1, hoje dia 20 de outubro, meu amigo, ah, o Tocantins hoje amanheceu fervendo, meu amigo, em Palmas, a Polícia Federal chegou chegando, hoje chegou chegando, a Polícia Federal exatamente, exatamente no aeroporto de Palmas, na madrugada, aviões da Polícia Federal chegaram com 250 policiais, segundo informações, para cumprir mandados de buscas em...